Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo, antes de mais nada já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação Vamos falar mais um pouquinho do Santos, do Alexandre Pato e em meio a boatos de negócio fechado, contrato redigido e questão de tempo para anúncio O Santos adota cautela pela negociação com o atacante Alexandre Pato, um suposto áudio de um advogado corre nas redes sociais e empolga os torcedores do Santos O Peixe e os representantes do atleta negam qualquer gravação de negócio fechado O Peixe confia na proposta alta feita ao atacante no fator Jorge Sampaoli, mas espera pelo primeiro passo que é a rescisão contratual com o Taijin Taiwan da China Um empresário do jogador e um advogado estão na China para tentar antecipar a saída do jogador já nesta semana E o vínculo do atleta vai até dezembro de 2019 e o que está atrapalhando essa negociação com o Santos é esse contato um pouco longo que o Pato ainda tem com o clube chinês Em contrato com dirigentes e o próprio Sampaoli, o Pato revelou a vontade de atuar na Baixada Santista Porém, Palmeiras e São Paulo também querem e tem como oferecer um pouco mais de salário ao jogador Mesmo sem poderio financeiro dos rivais, o Santos acredita no projeto oferecido a Alexandre Pato Maior salário do elenco, referência técnica a ser dirigido por Jorge Sampaoli e um contrato longo No Palmeiras e no São Paulo o atacante não chegaria com o mesmo status Até porque no Palmeiras, na minha visão, no meu ponto de vista, o Alexandre Pato não chegaria para ser um titular no Palmeiras na minha visão hoje Por quê? Porque o Palmeiras tem muitos outros jogadores, tem muitos jogadores de qualidade no elenco E você vê quase todos eles no banco Gustavo Scarpa no banco, não sei se ele está sendo usado como titular no momento Ricardo Goulart chegou e está no banco Então, creio eu que o Alexandre Pato chegando no Palmeiras Nesse primeiro momento ele também ficaria no banco na equipe do Palmeiras Mesmo sendo Alexandre Pato aquele jogador que todo mundo conhece, que todo mundo sabe, que tem um futebol excelente Todo mundo sabe que é um grande jogador, mas na minha visão o Alexandre Pato chegaria hoje para ficar no banco no Palmeiras Não sei no São Paulo, no São Paulo talvez ele chegaria para ser titular Mas no momento, creio eu que nesse primeiro momento ele cairia como uma luva no Santos Como já disse, os dirigentes do clube nas suas redes sociais O Pato chegaria aí como uma luva, cairia como uma luva nesse elenco do Santos Chegaria para ser titular, chegaria como um ídolo absoluto Porque o Alexandre Pato é um jogador que como eu disse tem uma qualidade enorme É um jogador que todo clube quer ter Todo clube do Brasil quer ter um jogador como o Alexandre Pato E é por isso que tem vários clubes brasileiros brigando para ter esse jogador no elenco Na minha visão o Alexandre Pato cairia como uma luva sim na equipe do Santos O Santos está precisando de um jogador de referência, está precisando de uma referência lá na frente E creio eu que o Alexandre Pato chegando, chegaria para ser titular e chegaria para dar conta do recado no Santos Ajudaria bastante a equipe da Baixada E o principal objetivo seria ganhar títulos O Santos está numa baixa de títulos nos últimos anos E creio eu que o Alexandre Pato chegando Ajudaria bastante essa equipe do Santos a levantar algum caneco esse ano Coisa que não é muito difícil Porque a equipe do Santos vem jogando futebol bonito E com a chegada do Alexandre Pato aí O Santos jogaria um futebol mais para frente, mais bonito E creio eu que com a ajuda do Jorge Sampaoli Conseguiria ganhar títulos nessa temporada Mas vamos ver uma novela que ainda está começando Essa novela Alexandre Pato E creio eu que tem muitos capítulos ainda pela frente Mais informações sobre essa novela Venho trazer para vocês aqui Mas para isso eu preciso que vocês se inscrevam Deixem o seu like E ativem o sininho para não perder nenhuma notificação O vídeo vai encerrando Espero que tenham curtido Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo